Portal Gado Bravo, orgulhosamente apresenta Os troféus de campeão Campeão sem racha menino Volta pra casa sendo campeão Da vaquejada do Parque Maranhão Sulcena Aqui em Itubiara no Goiás Vem pra cá, uma salva de palmas pessoal Para os grandes campeões Ele vem ali já com lágrimas nos olhos Viu? Ei padrezinho, vem pra cá Vem com o padre Pode soltar lá em cima, meu dedinho Esse é o hino que muitos vaqueiros gostariam de escutar Mas só ele nesse momento está tendo a oportunidade Que vinha aqui fazer esse desfile Pra receber os troféus de campeão da categoria profissional Aqui pra mim Fica aqui pra mim os campeões P.H. irmão Parabéns, irmão Parabéns Mais um título Padrezinho Essas lágrimas é de felicidade Você vai receber nesse momento Das mãos de Antônio Neto E Dona Maria Sucena Os troféus de campeão E os brindes Aqui No Parque E Aras Maria Sucena E Tubiara do Loiais Está aí pessoal Os grandes campeões da categoria profissional Recebendo os troféus De campeão Da vaquejada Pode pegar Mais um título Cara, foi três títulos No dia só Campeão Esteirando do iniciante Campeão do amador Puxando E agora campeão Esteirando do profissional Entrou do profissional também, né? Parabéns, irmão Que Deus continue te abençoando Eu disse a você Que hoje era o dia de você Cansar de pegar nesse microfone Boa noite a todos Tô aqui com a benção de Deus E da minha mãe Nossa Senhora da Aparecida Mais uma vez Eu sou um abençoado Quero agradecer a todos Que estavam torcendo Por mim E por quem eu tava batendo esteira Eu tava mais Dos que não estavam torcendo por fora E os que não estavam torcendo por nós Eu só lamento Vai ter que aguentar nós este ano Parabéns Senhora pela sua festa Sua festa foi show Parabéns, Toneto Uma adorada luxo Sem boi currido A festa foi top Não é porque eu tô aqui Nesse lugar hoje não Porque se eu tô aqui Deus me abençoe E o outro é mérito meu Eu te agradeço de coração Pelas pessoas que vocês é Pela recepção que vocês teve por mim Em particular eu Pelo carinho que você teve comigo Eu sou o Senhora Que nós dois conversamos ali Te agradeço Antônio Você é o cara Meu amigo E outra coisa Ninguém vê se ninguém Passando por cima não Nós todos temos que ter na vida Humildade de Deus E você tem meu amigo Você tem caráter Meus parabéns Viu Tá se sendo Ano que vem Tô aqui de novo Com o Feio Deus E toma todo De novo Papai Parabéns Pera Uma forte salva de palmas Pra ele Padre Leozinho As lágrimas Toma de conta de você Né irmão Felicidade O coração nesse momento Transborda de felicidade Né E a palavra é só gratidão Né Parabéns cara Campeão sozinho aqui Sem racha Volta pra casa Começando a semana Com o pé direito Pra quem você dedica Esse prêmio irmão Parabéns campeão Pai Primeiramente Eu dedico a Deus E Nossa Senhora da Aparecida Aos meninos que andam comigo Que é a minha esposa E o menino que trabalha Com a família Meu companheiro aqui PH Que nós é amigo Dos anos Na roda junto Ele bate esteira pra mim Onde for Entendeu E a companheira meu Fiel Na esteira E Agradecer a Antônio Neto Também Que eu pelejei Desde o dia que eu cheguei Falei Antônio Neto Deixa eu correr amador Deixa eu correr amador Falei Lezinho Lezinho Não corra moço Pra que correr amador Falei Antônio Neto Mas eu Moço Eu to meio sofrido Ele falou Não moço Fica quieto Fica quieto Se ajeita Bati Corri Seis senhas no profissional Bati uma só Tava perrengado Dentro do caminhão Uma Medonha Deus me abençoou Que eu vim aqui Ganhei o primeiro lugar Nessa corrida Fique grato a todos A Deus E outra coisa Que eu tenho que falar Tem uma pessoa Que tá do meu lado aqui Já tem quatro meses Minha namorada E hoje eu quero saber Se ela quer casar comigo Eu amo ela demais Eu amo ela demais E eu quero ela do meu lado Pro resto da vida Entendeu? Deixa ela Quero, quero, quero Quero Parabéns Tchau Tchau Tchau